Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês as novas cores do batom ultramatte da Avon. Bom, minha gente, então, são 10 novas cores de batom. O diferencial é o formato da bala. E eu trouxe as 10 cores pra mostrar aqui pra vocês. Trouxe também algumas cores que eu tenho antigas, que o nome se repete. Então, a gente vai conferir se são as mesmas cores, tá certo? Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei todas as cores que tinham no catálogo. Porém, a Avon tá sempre lançando outros tons, então, eu trouxe esse vídeo aqui pra ficar mais atualizado, tá certo? Vamos lá! A primeira cor que eu vou passar é esse daqui, que é o Caputino, que é um nome que se repete. Tem outro Caputino, que é na versão antiga. E aqui na bala ele é um tom de nude puxado pro bege. Um tom bem claro de batom, não é aquele tom que me agrada tanto, sabe? Eu não gosto de tons, assim, tão apagados, mas vamos ver como é que fica aqui nos lábios. Bom, minha gente, então, esse daqui é o Caputino. A pontinha eu achei que super facilita na hora de fazer a aplicação realmente. Ele tem uma textura super fina, então, ele é fácil de fazer a aplicação no lábio. E, ao mesmo tempo, ele tem uma boa pigmentação. Então, apesar da cobertura ser fina, assim, ter pouca quantidade de produto no lábio, fica uma camada fininha, confortável, mas ele cobre bem e deixa um tom bem uniforme. Como eu falei anteriormente, o tom do Caputino é uma cor mais clara, então tem esse tom bem apagado. Em mim, ele fica com um toque meio que de caramelo, um beijinho com um pouco de alaranjado. Fica puxado um pouco mais pro amarelado. E eu tenho aqui o Caputino Ultramatte na versão antiga, que, inclusive, a embalagem tinha a logo da Avon em prata. Esse detalhe de um anel, né, em volta do batom em prata. E eu vou comparar aqui os tons pra gente ver se são iguais. Parece que sim, né? Ó. Aqui é a versão antiga, que tinha já a embalagem quadradinha, porém, a parte que fica o batom é em prata. E tinha também um visorzinho transparente, onde dá pra gente ver o tom, que é o batom já pela tampa. Que a versão nova não tem. A versão nova, ela é todo preto. E... Não tem mais o visorzinho do batom. Olha, eu achei que tem uma leve diferença aqui no tom. O Caputino Antigo parece um pouco mais pigmentado. Tem uma cobertura um pouco mais grossa na textura. De tom, eu sinto uma leve diferença. O Caputino Novo me parece um pouco mais claro. O próximo batom é o Malva Misterioso. Ele é um tom de rosa clarinho, mas não tão apagado. Tipo um rosa queimado. Eu gostei do tom dele aqui na bala. Vamos ver nos lábios como que fica. Esse é um dos tons de batons que eu gosto. Apesar de ser um pouco mais claro, ele não fica super claro. Não me deixa apagada. Parece um rosa queimado mesmo, né? Bem bonito. Eu vou colocar aqui na minha mão. E apesar de esse tom não se repetir aqui com o nome, eu achei ele um pouco parecido com o rosa floral. Que não tem mais no catálogo. Pelo menos aqui na bala, ó. São um pouco parecidos. O rosa floral parece um pouco mais claro. Mas foi o tom mais parecido que eu encontrei. Então, eu vou colocar aqui um do lado do outro. Só pra gente tirar a dúvida. E sim, são diferentes. Inclusive, na cobertura. Esse rosa floral, ele deixa um pouco a desejar. Ele não cobre tão uniforme quanto o Malva Misterioso. E também o tom é diferente. O rosa floral tem um tom de rosa clarinho puxado pro chiclete, né? Um rosa mais... Um pouco mais cheguei. Enquanto o Malva Misterioso, ele tem um tom de rosa puxado pro Malva, de fato. Com um toquezinho de roxo. Porém, com aquele... Uma pegada mais fria, mais acinzentada. O próximo é o pêssego, que também tem na versão antiga. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a comparação deles. Mas antes, eu vou aplicar nos lábios. E o pêssego é um tom rosadinho, puxado pro pêssego, de fato. Com aquele rosa com um toque mais salmão, mais alaranjado. Eu gosto desse tom aqui na bala. Vamos ver como é que ele fica nos lábios. Eu tô achando a textura do batom mais fina do que a versão anterior. Ele tá mais confortável. Gostei muito, viu? E super pigmentado, né? Que é uma coisa ótima. Não é fino e translúcido, né? O pêssego novo e o pêssego na versão antiga. São bem parecidos aqui na bala, né? Então, eu apliquei aqui o novo. Eu vou aplicar aqui o antigo do lado pra gente ver se é igual. Olha, é um pouco diferente. O pêssego antigo, ele é um pouco mais rosado. Tá vendo? Tem um tom mais rosado com um toquezinho de laranja, né? Pra deixar ele mais pêssego. Enquanto o novo tem mais laranja. É um pouco mais puxado pro salmão. Que é esse aqui que tá nos lábios. Eu amo esse tom. Pelo menos até agora, todos... Mesmo que tem o mesmo nome, eu tô sentindo alguma diferença nos tons, né? Então, os três primeiros são esses aqui. Ó, caputino. Malvo misterioso com rosa floral. E pêssego. A próxima cor é o pink. E é um batom que também tem uma versão antiga dele. E ele... O nome já fala, né? Ele é aquele rosa um pouco mais... Cheguei, um pouco mais chamativo. Então, vamos ver como é que ele fica no lábio. Ele é um pink muito bonito. Aquele rosão. Bem cheguei. Eu gosto, gente. Não pra todo dia. Mas é uma cor bem alegre, assim, que me lembra verão, primavera, sabe? Uma cor mais... Ousada. Eu gosto. E agora eu vou colocar... Limpei a mão, tá? Com o lencinho demaquilante. Vou colocar o pink novo. Aqui. E vou pegar o pink antigo. Também é naquela versão com a embalagem antiga, que era prata com preto. É bem parecido o tom, mas ainda vejo uma leve diferença. O tom do pink antigo parece que é um pouco mais frio. Tem um pouco mais de roxo. Enquanto o pink novo tem um pouco de... Tem mais rosa do que roxo. Não sei se vocês conseguem me entender, mas olhem aqui na bala. Os dois são lindos, né? Mas tem uma leve diferença aqui de tom. Uma coisa que eu tô sentindo, gente, é na textura do batom. Ele tá realmente bem mais fino. Os batons antigos têm uma textura, uma cobertura um pouco mais grossinha, viu? A próxima cor é o Amora. E eu não tinha nenhum... Se já teve, eu não sei. Mas eu não tinha nenhum aqui na minha coleção com esse mesmo nome. Ele tem um tom de rosa bem escuro, quase vinho. Muito bonito. Com um toquezinho de roxo. Vamos ver nos lábios como que ele fica. Gente, eu achei um tom muito bonito. Ele é um vinho um pouco mais rosado, mas maravilhoso, muito bonito. Eu amei essa cor. Nossa, foi um dos meus favoritos até agora, com certeza. Bom, ele não se repete ali nos meus batons pelo nome e nem pelo tom. Ele tem um tom bem bonito, bem diferente. Olha que lindo. Amei. Próximo batom é o Vermelho Tendência. E ele tem um tom de vermelho mais queimado. Um vermelho escuro, bem bonito. Gente, ele é um tom de vermelho bem bonito, mas ele fica um pouco mais escuro na bala do que o que fica no lábio, tá? Então, ele é aquele batom que dá aquela enganadinha de leve, porque não fica exatamente o mesmo tom. Mas é um tom próximo, é um tom bem bonito. E eu gostei muito desse Vermelho Tendência. Vou passar também aqui do lado. Pra vocês poderem ver a cor dele aqui pertinho dos outros. Tô vendo, ele é um vermelho mais discreto, um vermelho mais fechado, bem bonitão. Mais rosado também, eu achei. Bom, minha gente, o próximo é o Maçã. E ele já veio também recentemente, viu? Não tem tanto tempo que ele veio, né? Tanto que a embalagem dele é pretinha, como os mais recentes dos batons Ultramatte. Então, esse daqui eu vou diferenciar ele mais pela bala, porque o formato é diferente do que a embalagem. Porque a embalagem é igual. Ele já veio também nessa coleção de vermelhos, que veio de edição limitada. Vieram várias cores que já voltaram pra revista. Talvez você já tenha visto ele com essa embalagem aqui, que já saiu de linha e veio com a embalagem preta tradicional. E agora veio, saiu, né, da revista e veio novamente com essa embalagem aqui. Então, vamos lá aplicar nos lábios pra ver como que ele fica. Eu achei a textura desse batom um pouco mais cremoso do que os outros. Não sei se foi a impressão minha. Eu acho que ele até tá com um brilho um pouco maior do que os outros. Até conferi aqui se tá escrito Ultramatte, mas está. Ele é um vermelho muito bonito, um vermelho mais aberto, com uma pegada de laranja, sabe? Tem aquele alaranjadozinho, mas é um vermelho clássico. Sabe aquele vermelho mais claro? Bem bonito também, né? Eu acho belíssimo esse tom de vermelho. Mas eu vou botar aqui pra gente ver se a versão antiga é igual a nova, tá bom? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Esse daqui é o novo, que a gente vai diferenciar pelo formato da bala. E a versão antiga, que tem a bala mais arredondadinha. Deixa eu aplicar aqui. Olha, o antigo é mais seco e vocês vão ver por aqui. Ó, eu acho que dá pra vocês verem quando eu faço assim. Esse daqui, que é a versão nova, ele é um pouquinho mais molhado. É tanto que ele brilha um pouco mais do que a versão antiga, tá vendo? Esse foi o único que eu não achei tão mate, assim. Ele é um pouco mais emoliente, viu? E parece que a versão antiga é um pouco mais claro também. O próximo é o melancia e ele também veio nessa coleção de vermelhos aqui, só que eu não tenho. Então, eu vou ficar dando esse daqui pra vocês, tá certo? Vou experimentar nos lábios pra ver como é que fica. Gente, esse é um vermelho abertão, assim, com mais laranja. Eu gostei muito desse vermelho mais claro. Eu acho que fica diferente, fica bonito. Me digam aí o que é que vocês acharam. Eu gostei. Ó, gente, coloquei aqui o melancia. Tá vendo que ele é um vermelho mais aberto, com um toquezinho de laranja. Vou colocar também o maçã aqui do lado. Ó, o maçã. Ele tem um alaranjado, mas ele já tem um toque mais pro rosa. Também é um vermelho claro, mas o melancia é bem mais alaranjadinho. E o vermelho tendência, que já é um pouco mais fechado, aquele vermelho mais sofisticado. Os três são lindíssimos, né? Eu amei esses tons de vermelho. Ó, aqui também dá pra ver como que o maçã é um pouco mais brilhante que os demais. Próxima cor é o cobre, e eu não sei se já teve. Eu tenho a impressão que já veio um batom com esse nome, mas eu não tenho outro desse, tá? De outra coleção, ou antigo, enfim. Então, vamos ver como é que ele fica nos lábios. Ele é um tom de marrom, meio que puxado pro terracota. Me parece bem bonito aqui na bala, vamos ver. Tchau, tchau. Bom, gente, eu achei a cor dele bem fiel, a cor da bala e ao que ficou no lábio, né? O que vocês acham? Achei bem parecido. Ele é, de fato, um marrom acobreado. Tem um toquezinho de tom de ferrugem, sabe? Com aquela pegada um pouco alaranjada. Bem bonito, bem chique. Me lembrou um batom que eu amava da Eudora, que era terracota, alguma coisa, da linha Glam. Então, aqui, ó, o tom dele, pra vocês verem na minha mão também. E o último batom dos dez é o Chocolate. E eu acho que já teve também algum batom com esse nome, mas eu também não tenho, tá? Então, vamos lá ver como é que ele fica no lábio. Ele parece um marrom super escuro, com um subtom um pouco mais frio. Vamos ver. Tchau. 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 Bom, minha gente, esse daqui é o Chocolate. Chocolate e ele é realmente, como na bala já mostra, ele é um tom de marrom um pouco mais frio. Parece chocolate, mas não dá vontade de comer. Vou colocar aqui do lado do cobre, que são os amarronzados, pra gente ver. Eu achei que, de todos, ele foi o que deixou com a cobertura um pouco falhada. Nada que, vindo com um pouco mais, assim, reaplicando o batom, não funcione, sabe? Já cobre tudo direitinho. Mas, na primeira passada, assim, eu achei que ficou um pouco falhada. E acho que por aqui também dá pra vocês notarem um pouco. É como se ele tivesse a cobertura um pouco mais translúcida do que os outros da mesma linha. Uma coisa que é certa é que esses batons estão com uma textura um pouco mais fina, o que deixa ele mais confortável. Já falei algumas vezes, né? Mas é isso mesmo. É uma coisa que fica super evidente e a textura dele é muito fininha. Nem você nem sente que tá de batom. Então, isso foi um ponto super positivo que eu amei. Eu gostei muito do tom do chocolate também. É um tom mais escuro, ó. Até combinou com minha roupa preta. Essa vibe mais dark que eu vim hoje. Eu tenho todas as outras cores dos batons, como eu já fiz o vídeo pra vocês mostrando todos. Eu acho que não precisa eu mostrar aqui novamente, né? Vocês já viram. Mas eu fiquei curiosa, porque eu vi que algumas cores que eu tenho, que tem o mesmo nome, estão um pouco diferentes. Não só no tom, mas principalmente na textura, que foi uma coisa que eu vi muita diferença. Então, eu acredito que mesmo que continue o mesmo tom do batom, a textura tá realmente mais fina nessa nova formulação, tá certo? No total são 25 cores, que são todas essas aqui. Tá? Então, já mostrei todas essas aqui. Hoje eu trouxe essas 10, que são as novas. E ele tá em promoção aqui na revista da campanha 15 por R$19,99, tá certo? E fora esses que eu mostrei pra vocês, eu tenho aqui alguns que não estão mais na revista. Mas que eu mostrei também nesse outro vídeo, onde eu mostrei todas as cores dos batons ultramar. Se você quiser comprar comigo, tem sempre o meu link Avon e Natura aqui abaixo pra vocês, onde você encontra esses batons e também esse colar, que eu achei belíssimo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me siga lá no Instagram. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.